Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Infelizmente morreu em queda de avião, ele não resistiu. Chega a notícia do cantor sertanejo Eduardo Costa. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Triste notícia, a família faz despedida após o corpo do piloto Gustavo Carneiro de 27 anos ser cremado. Para quem não se lembra, ele foi uma das vítimas do acidente aéreo com um avião bimotor em Ubatuba, São Paulo. A cerimônia de cremação ocorreu no cemitério da Penitência, no Caju, na zona norte do Rio de Janeiro. O resgate do corpo foi feito por uma equipe em um helicóptero da FAB. O bimotor caiu em mar aberto, nas proximidades de Ubatuba, litoral de São Paulo e de Paraty, no Rio de Janeiro. Bombeiros, seguem buscas em Paraty. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Gustavo Carneiro. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Notícia urgente. De acordo com informações, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou o cantor sertanejo Eduardo Costa por estelionato. Segundo as investigações, ele negociou uma casa em Capitólio, no sul de Minas Gerais, que era alvo de ações judiciais em troca de um imóvel em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil de Minas, o cantor sertanejo negociou um imóvel em Capitólio, no sul de Minas Gerais. Avaliado entre 6 milhões e meio de reais a 7 milhões de reais. Em troca de uma propriedade de um casal na região da Pampulha, na capital mineira, avaliada em 9 milhões de reais. Até o fechamento desta nota, o cantor sertanejo Eduardo Costa não se pronunciou sobre este caso. Vale lembrar que essa notícia do cantor sertanejo Eduardo Costa foi publicada pelo portal de notícias G1 do Grupo Globo. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E aí